Muito bom dia, meu amado e minha amada, que nesta manhã a paz do Senhor esteja com você, que as suas bênçãos sejam derramadas em sua vida, que o Espírito Santo faça morada no seu coração e que a sua luz o acompanhe durante todo o seu dia. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2020, e vamos falar com Deus. Deus Altíssimo, o teu poder vai além da compreensão humana. Tenho dificuldades de entender a grandeza inatingível da tua restauração e redenção em minha vida. Ajuda-me a jamais duvidar de ti e da tua capacidade de me restaurar e me redimir. Ensina-me a ter a fé inabalável em tempos difíceis, a ponto de poder descansar em paz, sabendo que cuidarás de tudo aquilo que eu me preocupo. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigada, meu Pai, pelas suas palavras que nos alimentam e que nos fazem chegar mais perto de ti. Vamos orar o Salmo 23 e que todas as bênçãos de prosperidade da sua palavra sejam derramadas sobre nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ou que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em João, capítulo 14, versículo 6, e diz assim. Jesus é o único caminho para alcançarmos o nosso verdadeiro destino. Só por meio dele poderemos chegar a um lugar onde teremos um relacionamento próximo com Deus. E encontraremos a paz, o descanso, a esperança e o amor que a sua presença nos traz. Andar fora do caminho de Deus produz morte em nós. Jesus, porém, nos deu um caminho para um novo nascimento. Fomos gerados e recebemos vida física, mas precisamos nascer de novo para ter uma vida espiritual. Quando você aceita Jesus, seu espírito adquire vida. Você experimenta as coisas do cotidiano de uma forma nova e dinâmica. Vê tudo de maneira diferente. Jesus disse que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Sem Jesus, há muitas coisas que não conseguimos ver, pois só existem no mundo espiritual. São coisas boas e admiráveis. O reino de Deus é um lugar de bênçãos no qual só entramos se tivermos renascidos no espírito. Ao aceitarmos Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Mesmo que você tenha aceitado o Senhor anos atrás, ainda tem muito o que aprender sobre Ele. Somos salvos de imediato da morte espiritual. Mas a salvação que vem do Senhor, age em nós a vida inteira. Afim de que entendamos cada vez mais tudo o que Jesus fez por nós. E que permaneçamos em Teus caminhos. Vamos orar para Deus? Pai, estamos hoje aqui diante da Tua gloriosa presença e Te clamamos pelo Teu auxílio e pela Tua proteção. Senhor Jesus, eu te agradeço por que abriste para nós o livre acesso à comunhão com o Pai. Quero desfrutar plenamente esta dádiva e anunciá-la a outros, a fim de que saibam que Tu és o único caminho. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor entre na vida de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo. E que realize o desejo do Seu coração. Senhor, tende misericórdia do Teu servo, meu Pai. Perdoe tudo aquilo que ele fez de errado e também pelas coisas que ele deveria ter feito, mas que hesitou. Teve medo, insegurança ou se desanimou e enfraqueceu a vontade de fazer. Perdoe-o por todas as ofensas a Ti, meu Pai, e todas as vezes que ele negou a Tua ajuda e a Tua proteção. Quando ele se achou autossuficiente e não pediu o Teu auxílio e rejeitou o Teu controle perfeito de todas as coisas. Perdoe, Senhor, os seus fracassos e as suas ilusões. Quando ele colocou toda a Sua fé no mundo e fechou as portas para o Teu poder. E não deixou que a Tua mão dirigisse a Sua vida e que Tu fosses o comandante do Seu barco. Perdoe, meu Pai, pelas inúmeras vezes que ele não orou para Ti e que não dobrou os seus joelhos para a Tua santidade. E que não permitiu a presença do Senhor em Sua vida. Perdoe, Senhor, por ele acordar e dormir tantas vezes e nem por um segundo do Seu dia se lembrar de Ti, meu Pai. E te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na Sua vida e por tê-Lo sustentado até agora. Perdoe, meu Deus, pois Ele não sabe o que faz e nem sabe o que irá fazer. Mas Tu já tem os Teus planos traçados para Ele e já sonhou com a Tua vitória. E que mesmo com tanta rebeldia e esquecimento da parte dEle para Ti, meu Deus, o Senhor ainda cuida com tanto amor e carinho dos Teus caminhos. Entra com a Tua providência na vida dEle, Senhor, e transborda os Seus celeiros e enche de fartura a Tua mesa para que nunca haja de faltar o pão de cada dia. Destrói toda seta venenosa que entrar na Sua frente, Senhor. Joga por terra toda obra do maligno na Sua vida. Queima toda feitiçaria e bruxaria e acaba de vez com o poder do inimigo sobre Ele, meu Pai. Permita que a Tua luz ilumine toda a Sua família e abençoe os Teus caminhos, Senhor. E que os Teus anjos o protejam e o guardem em todos os momentos da Sua vida. A Ti rendemos todo o nosso louvor e Te glorificamos eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Pai, entrego em Tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui no canal. Que o Senhor entre com a Tua providência e realiza o Teu milagre em nós. Coloca a Tua mão sobre cada pedido feito e traga a Sua solução, o Seu refrigério, a Sua cura. Concede a cada um de nós, meu Pai, a graça da Tua bênção e a Sua salvação. Vamos orar o Salmo 91 e receber todas as bênçãos da Palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles se sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na vida de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo. E que a Sua bondade e o Seu amor o abracem neste momento. Que a Sua presença o acompanhe em todo o Seu dia. E que a Sua mão esteja sobre ele, protegendo-o e guiando-o através da luz dos Teus caminhos. Que a força do Teu Espírito Santo o fortaleça e que nenhum mal possa o alcançar. E que o poder da Sua palavra mostre os mistérios dos Seus propósitos para a Sua vida. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que a Sua presença nos acompanhe. E que nos ajude a cumprir os Teus propósitos para a nossa vida. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Amém. Que a mão do Nosso Senhor esteja sempre sobre você, te guiando e te protegendo de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.